Gustavo Kirten agora é embaixador da Aldo Solar. Parceria entre Aldo Solar e Guga é fruto de valores compartilhados. Tornar o Brasil mais sustentável por meio da energia solar e impulsionar a acessibilidade às tecnologias são os objetivos dessa dupla. O encontro que selou a parceria entre Aldo e Guga aconteceu o dia 24 de agosto no Complexo de Tênis do Costão do Santinho em Florianópolis, Santa Catarina. Uma data que entrará para a história da energia fotovoltaica brasileira. O local também foi escolhido para as primeiras fotos e filmagens da campanha protagonizada pelo tenista e que tem como tema A Energia Positiva Transforma o Futuro. E Guga é pura energia positiva. Desde sua chegada, o lugar foi cercado de muita alegria e emoção. Tudo bem? Prazer, Leonardo. Prazer. Tudo bom? Obrigado aí pela parceria com a criança. Ambos puderam compartilhar histórias de superação, aprendizado e parcerias determinantes nas trajetórias vitoriosas da empresa e do atleta. O pai de Gustavo Kirten, exemplo positivo, sempre lembrado por ele, também se chamava Aldo. Uma coincidência que, segundo Guga, cria um laço ainda mais afetivo na parceria que se inicia. A Aldo é líder em soluções para a geração de energia solar. E ao longo de sua história, a empresa tem espalhado a ideia de sucesso compartilhado, investindo fortemente no tênis brasileiro, incluindo apoio a atletas promissores, fundações e as futuras gerações de tenistas. Embaixador de Roland Garros e do tênis brasileiro, a imagem de Guga vai fomentar a importância da energia solar e ajudar a mais de 13 mil revendas e instaladores de todo o país. A reunião contou ainda com a presença de Ruth Michels, esposa de Aldo e diretora da empresa. Guga fez questão de ligar para a mãe, que queria muito conhecer os novos parceiros, o que deixou o ambiente ainda mais familiar, revelando o quanto ambos, Aldo e Guga, comungam dos mesmos valores e interesses, família, sustentabilidade e o tênis. A gente estava tão ansioso para conhecer o novo Aldo. Eu quero agradecer, agradecer que primeiro vocês acreditaram no Instituto e agora estão ali de parceria com o Lula. Cuide bem dessa minha joia rara ali. Com certeza ele é um sucesso que vai dar certo, porque o que mais a gente escolhe numa hora de fazer qualquer trabalho é se os valores são os mesmos. Eu tenho certeza de que com vocês os valores são uma das coisas principais na vida. Dotados de simpatia e simplicidade, pareciam dois amigos de longa data, tamanha disposição de ambos em afirmar que todos podemos contribuir para um futuro melhor. E claro, entraram em quadra para mais um momento de pura emoção. Vamos para a quadra, vamos treinar, porque essa duplinha aqui vai ser duro de caralho. Com o posicionamento para um novo mundo, uma nova atitude, a Aldo se prepara para comemorar seus 40 anos de atuação em 2022, ainda mais sustentável e inovadora. A situação é de hoje ser um cara muito feliz aqui, fazendo essa nova campanha com uma parceria e eu mesmo, o dono aqui na frente, o mais empolgado e o maior torcedor possível. Aldo Solar e Guga Kirten, uma dupla vencedora.